E aí pessoal, tudo bem? Meus amigos, nesse vídeo eu irei falar sobre Philadelphia 76ers e Minnesota Timberwolves. As duas equipes se enfrentaram nessa rodada e graças a uma atuação incontestável de Joel Embiid, o Philadelphia venceu o Minnesota em casa por 127 a 113 nesse vídeo. Irei contar a história do jogo para vocês, dar a minha opinião, obviamente, né? Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Então, vamos lá, cara. O jogo começou com os dois times errando muitos arremessos, cara. Os primeiros minutos ali do primeiro quarto foram bem ruins, sabe? Nenhum time conseguiu engatar ali um bom ritmo, só que depois que o Embiid conseguiu forçar a saída ali do Gobert, né? Por conta das faltas que cavam em cima dele, as coisas começaram a fluir um pouquinho melhor para o Sixers, né? O Embiid teve um pouquinho mais de liberdade para pontuar e o primeiro quarto terminou com o Philadelphia vencendo por quatro pontos. No comecinho do segundo quarto, o Minnesota conseguiu botar uma pressão ali em cima do Sixers, o time matou boas bolas de três, só que graças a um bom Tyrese Maxey, a um bom Tyrese Maxey, o Philadelphia conseguiu sustentar os quatro pontos de vantagem e foi para o intervalo levando, né, esses quatro pontinhos. O Minnesota voltou do intervalo, rapaziada, bem agressivo, né, querendo buscar o placar. Em menos de dois minutos, o Wolves conseguiu virar a partida com o Anthony Edwards. O Philadelphia teve um começo de terceiro quarto bem ruim, bem fraco, né, tanto na defesa como no ataque. O Philadelphia, nos primeiros quatro minutos do terceiro quarto, marcou só dois pontos, cara. Dois pontos, foi um começo bem ruim, só que aí, né, o Joel Embiid apareceu, né, depois que o Minnesota virou ali o jogo, o Embiid, né, colocou o time nas costas, né, ele fechou muito bem o terceiro quarto, muito bem o terceiro quarto e conseguiu recolocar o Philadelphia na frente. Quando terminou o terceiro quarto, meus amigos, o Joel Embiid, ele já tinha 39 pontos, cara. 39. Ele precisou de três quartos para meter 39 pontos contra o Minnesota. Sota. Impressionante, né, impressionante. Bom, o terceiro quarto terminou com o Embiid com 39 pontos e com o Philadelphia na frente. Os seis primeiros minutos ali do quarto período foram bem ruins, né, foi bem parecido com o começo do primeiro quarto. Os dois times erraram muitos arremessos, né, as duas equipes cometeram muitas faltas, então o jogo, né, acabou ficando bem picotado ali no começo do quarto período. Só que nos seis minutos finais, ali na metade final do quarto período, o jogo deu uma melhorada. O Minnesota tentou dar aquele último gás para buscar a virada, só que o Sixers se manteve bem tranquilo, né, os titulares ali do Philadelphia conseguiram botar dois dígitos de vantagem ali no final, e o Sixers fechou muito bem a partida e garantiu a sua 19ª vitória na temporada e se manteve na 3ª colocação do leste. Já o Minnesota, mesmo com a derrota, se manteve no topo da Conferência Oeste. Mas, né, o Minnesota viu a sua sequência de três vitórias seguidas ir para o Ralo. Bom, o grande nome do jogo, meus amigos, e talvez o grande nome dessa rodada, foi o João Embiid. O Embiid, ele teve uma noite fantástica, foram 51 pontos, foi a melhor marca dele na temporada, e essa foi uma atuação que serviu para calar a boca dos críticos. O Embiid, ele, nos últimos jogos, nesse mês de dezembro, né, ele acumulou médias simplesmente inacreditáveis. O Embiid, nesse mês de dezembro, né, vou até puxar aqui para vocês, que é importante trazer esse número. O João Embiid, nesse mês de dezembro, rapaziada, ele tem médias de 41,4 pontos, 12,9 rebotes, 4,4 assistências, 1,9 bloqueios, e tem um aproveitamento de 61,5% nos arremessos de quadra. O Embiid, ele está simplesmente, assim, tendo números muito surreais, nesse mês de dezembro. Só que muitas pessoas, e eu não vou fugir da raia, eu fui uma dessas pessoas. Muitas pessoas, e eu me incluo no meio dessas pessoas, disseram, estavam dizendo que o Embiid só estava tendo esses números por conta do calendário, né, o calendário estava favorecendo o João Embiid. E, realmente, cara, se você for pegar o calendário do Sixers, nesse mês de dezembro, cara, assim, o Sixers teve muitos jogos fáceis, né, puxando aqui rápido, aqui para vocês, ó, Filadélfia, em dezembro, pegou, pegou o Hornets, pegou o Detroit umas duas vezes, pegou o Wizards umas duas vezes, sabe, pegou o Atlanta, que não vem bem, sabe, óbvio, teve jogos difíceis, teve, pô, pegou o Boston Celtics, pegou o Chicago Bulls, pegou agora o Minnesota, só que o Sixers teve muitos jogos fáceis. Então, realmente, o Embiid, ele teve match-ups bem favoráveis nesse mês de dezembro. Só que isso não quer dizer que ele só teve esses números por conta do calendário. Não, ele teve esses números por mérito, porque ele é um extra-classe, porque ele é um fora de série. E esse jogo contra o Minnesota, a atuação de hoje, ela serviu para deixar muito claro que ele consegue dominar qualquer time. Que não é porque... Ele deixou claro que ele não pontua só em cima de times fracos. Ele não coloca números absurdos só quando enfrenta times fracos. Não! Hoje, o cara pegou a melhor defesa da NBA, ele foi marcado por um dos favoritos ao Depoy e guardou 51 pontos, cara. 51 pontos. Essa atuação do Embiid de hoje é uma atuação que não abre margem para questionamentos. Não tem o que questionar o Embiid hoje. Não tem. Ah, mas ele cobrou muito o lance livre. Foda-se. Com todo respeito, foda-se os lances livres. Foram 51 pontos contra a melhor defesa da NBA. Contra o líder do Oeste. Não cabem questionamentos sobre o Embiid hoje. Não cabem. Não cabem. Então, hoje o Embiid, ele calou a boca dos críticos. E já que eu fui um dos que levantou esse argumento do calendário aí do Sixers, que pode ter ajudado o Embiid, como eu fui um desses caras, a minha boca foi calada hoje pelo Embiid. Hoje eu fui calado pelo Joel Embiid. A verdade é essa. A verdade é essa. O cara jogou muito. E existe, sim, uma possibilidade enorme dele papar mais um MVP. Existe essa possibilidade. No mês de dezembro, eu cravo para você, ninguém na NBA jogou mais bola do que o Embiid. Com o calendário fácil ou não, a verdade é que ninguém teve números tão fantásticos como o Joel Embiid. E eu quero até que você tente puxar na memória qual foi a última vez que você viu um jogador fechar um mês com 40 pontos de média? Qual foi a última vez que você viu isso? Sinceramente, talvez só James Harden em 2018. Talvez o Harden em 2018. Isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável. Sobre o Minnesota, rapidinho. Não foi um jogo ruim do Minnesota. O time teve ali seus destaques individuais. Carlton Towns, 23 pontos e 13 rebotes. Anthony Edwards, 27 pontos. O J.D. McDaniels entregou 21. Só que faltou... Eu acho que faltou um pouquinho mais de agressividade na defesa. Eu acho que o Minnesota poderia ter dificultado um pouquinho mais a vida do Embiid. Óbvio que não é fácil, mas eu acho que o Minnesota poderia, sim, ter feito um trabalho melhor em cima do Embiid e um trabalho melhor em cima do Tyrese Maxey, que também jogou muito bem. Talvez se o Minnesota tivesse limitado mais o Tyrese Maxey, talvez o Minnesota poderia ter ganhado o jogo mesmo tomando 51 pontos do Embiid. Mas não aconteceu e o Minnesota sofreu a derrota. É isso, gente. Era isso que eu tinha para falar sobre o jogo. Fui calado pelo JoinBid, mas não vem pagar de bonzão, não. Você também criticou o JoinBid. Você também criticou. Você também disse que ele só estava colocando esses números por conta do calendário. Você também foi calado pelo JoinBid hoje. Não estou sozinho nessa, não. Não estou sozinho nessa, não. É isso, gente. Se gostou do vídeo, deixou o like, se inscreve, compartilhe, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga, então você que não quer perder nenhum jogo da temporada, você tem que ter o League Pass. E usando esse link, você consegue, além de um desconto, um período de sete dias gratuitos para testar e ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha. E é isso. Nos vemos mais tarde, com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.